Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Exatamente, falamos ao vivo aqui no Portal Process mais uma vez. Só você deixar aberto o Portal Process na sua máquina que a qualquer momento a gente entra ao vivo e você fica sabendo o que está acontecendo pela cidade. Um local que está complicado aqui, Trollese, Avenida Trollese, nós estamos exatamente aqui nesse ponto. E foi recém-recapeado, mas dá uma olhada, o asfalto já com as chuvas de ontem acabaram já trincando. Olha só, está complicado aqui já. E essa via foi recém-recapeada, mas olha só que estranho, como abriu aqui. Já está começando a soltar, tem muita pedra aqui, está perigoso aqui. Aquela utilidade pública que a gente faz, né? Está perigoso aqui, principalmente para motociclistas, né? Eles vêm desatentos, ou não desatentos, mas vêm tranquilos e de repente, como esse carro passou no buraco aí, pode perder o controle de direção. Aqui nós estamos próximo da Fruit Life, né? Ali é a Rui Barbosa, essa aqui é a... não sei se é a continuação da Rua Dobrada, enfim, a localização é essa daqui, para ficar mais fácil. Em frente, a Citro Life. Aqui, ó. Mais fácil. Pronto. Aí você já localizou tudo. As pessoas vêm falando no celular e dirigindo, ó. Aí não vê, passa por sobre o buraco, só vai abrindo cada vez mais. Vou aproveitar aqui, o trânsito está mais calmo aqui agora. Vou mostrar de pertinho para você como que está. Olha só. Já está abrindo tudo já, ó. Estranho, principalmente essa parte aqui, parece que estufou por baixo, né? Recém-recapeada aqui a Avenida Troleses, para quem está descendo no sentido Imperador Quarto Centenário. Essa é a situação aqui. Agora o sol no rosto ficou bonito. Essa é a situação aqui. As chuvas realmente causaram muitos estragos na cidade de Matão. A gente vai mostrando para você aos pouquinhos. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo. Eu volto a qualquer momento com mais informações.